Oi galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje é o primeiro dia de natação da bebê Riboni Luisa E a gente vai mostrar tudinho pra vocês até a gente chegar lá Como a gente se arruma e asco Gente, eu vou pegar as coisinhas ali e a gente vai fazer natação numa academia que chama Tubarão Nós estamos super empolgados lá, piscina é aquecida É bem fechadinho, deve ser muito legal, né Luisa? Sim mamãe, eu estou super animada Eu já separei aqui as coisas, eu vou guardar na mochila as boias e o roupãozinho da Luisa Pronto É hora de preparar a Luisa Vamos lá Luisa, você está empolgada? Sim mamãe, eu estou muito empolgada Estou ansiosa pra conhecer a natação Tá bom, então eu já vou te vestir Vira só um pouquinho E Luisa, faltou um detalhe que eu esqueci E a fraldinha de natação Está na última gaveta Olha só essa fraldinha que lenta Ela é da Dory e do Nemo Ficou uma gracinha Luisa Agora só falta o Maiu Pronto, só falta o Toquinha Linda, você ficou Luisa Olha só Parece uma sereia Obrigada mamãe Eu achei muito lindo esse Maiu Agora falta o seu, né mamãe? É, já vou me vestir Espera um pouquinho Pronto Luisa, já podemos ir Ah, esqueci a bolsa Tchau 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 Vamos até a liga Mãe Vamos até a liga Tickory, tickory, duck The bird looked at the clock The clock struck two Away she flew Tickory, tickory, duck Tick, tock, tick, tock Tickory, tickory, duck The dog barked at the clock The clock struck three Fiddley-dee Tickory, tickory, duck Tick, tock, tick, tock What's so bad, Alamoom? The bear slept by the clock See, Maman? Watch the floor, he ran off the door The tic-tac-tickory, duck Tick, tock, tick, tock Bump! Tick, tock, tick, tock Tick, tock, tick, tock Tick, tock, tick, tock The clock struck five She went to her house Tick, tock, tick, tock Tick, tock, tick, tock Invites you to take a walk Walking down the sunny street Every day Tock, tick, tock Tick, tock, tick, tock Tick, tock, tick, tock Tock, tick, tock, tock Tchau, tchau.